Recado do telespectador. Já mandou sua mensagem aqui? DDD 33 99 111 14 43. Vai aparecer aqui no telão. Olha! Colab que chama, né? Colab que tanto... Eu não sei fazer isso, Lamoni. Me ensina, rapaz. Isso não é o seu pai. Seu pai passa dentro do ônibus, já viu? Alô, Edinho? Boa tarde, Nico. Vocês são nota mil. Hoje estou completando três anos de casada. Queria deixar um recado para o meu esposo. O nome dele é Denis. Denis. Atenção, Denis. Denis. Presta atenção no que é que a conversa é com você. Olha aqui, ó. Abriu aspas. Amor, que o Senhor continue nos dando graça para vencer as dificuldades da vida. Sou muito feliz ao teu lado e sou grato a Deus por ter você, um pai amoroso e provedor. Deus nos abençoe como pais e abençoe nossa união. Que homem bonito, carequinha, sem cabelo. Olha que homem. Que homem. Que homenagem. Você já recebeu uma homenagem dessa aqui no Balão Geral, Evanique? Não? Pois é. Você tem que seguir os exemplos dele aí, ó. O Denis. O amor da Ketleiane. Ketleiane. Olha que homem. Beijo até a testa da mulher aqui, ó. Hã? Parabéns! Pai amoroso, provedor, lindão. Três anos de união. Respeito o homem. Aqui é bom, filho. É Ketleiane, mas você mandou homenagem, sei o que, não sei o que. À noite, aquela massa. O molho, quatro queijos. Hã? Hã? O vinhozinho ali, duas tacinhas. Manda o menino para a casa da avó. Alô, vovô! Próxima! Boa tarde, Nico. Poderia mandar um abraço para minha mãe? Poderia. Com certeza. Dona Vilma de Fernandes Tourinho. É a Paula que está mandando. Ela te assiste todos os dias e gosta muito. Dona Vilma. Fernandes Tourinho eu conheço demais. O Fabinho já foi meu amigo, sabia? Quer ver a dor lá? Ué, não fala comigo mais, não é meu amigo, não é? Hein? Alô, Fabinho. Paula, um beijo para você. Ô, Paula, você vai me convidar para ir em Fernandes Tourinho na casa da Dona Vilma, sua mamãe. Eu vou almoçar com vocês e tem que ser um dia de sábado. E vou ficar para tomar o café à tarde. Marco o almoço 11 horas, o café é 2h30, com biscoito polvilho, 5 horas uma água de coco e eu volto 5h30. É, mas o Fabinho não vai não, só eu. Próxima! Olá, Nico. Aí! Maria Tereza! Ela, ela. Boa tarde! Hoje é aniversário do meu pai, Geraldo. Quero expressar toda a gratidão que sinto por ter o melhor pai e amigo que alguém poderia desejar. O melhor pai é meu pai, olha. Hã? Ela falou que é o pai dela que é o melhor lá. Quero expressar toda a gratidão que sinto por ter o melhor pai e amigo que alguém poderia desejar. Obrigada por ser esse pai dedicado e atencioso. Parabéns! Te amo muito! Papusco. Quem é o Papusco? É o nome dele? Hã? Ô, seu Papusco! Por que é Papusco? Hã? Papai com Molusco? É, você? Ô, Maria Tereza! Um beijo pro seu pai, Geraldo. O seu Papusco! É Papusco que ela chama ele? Ah, ela deu uma risada lá. Deve ser piada interna. É, Dani! Eu chamando o pai dela de Papusco aqui? Eu sei lá o que é isso, Dani. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Marcos de Ouro Verde. Não perdemos seu programa. Alô, Marcos! Será que tem peixe ali na monia, nesse poço? Hein? Traíra tem em todo lugar. Dizer que tem traíra ali. Traíra tem em todo lugar. Tô falando peixe de comer, rapaz. Hã? Ô, Marcos! Beijo no seu coração. Balança Ouro Verde. Tamo junto! Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Manda sua mensagem aí. 99, 111, 14, 43. Ô, diretor, tem um tempão que ninguém me manda mensagem comentando o senhor, né? David Stephan é o nome dele. DS. Manda aí. Tadinho. Tá deprimido.